Como este mundo tem seguro Aqui no hospital deste quarto triste Acolho no domicílio Somos companheiros do resto da vida Com quem vou viver Quem disse que me amava Me deixou louvador em si Quantos anos juntos Só agora conheci Somente minha mãe Ah, esse é um amor puro, sim Parece que ela sente A dor que está em mim Estou desenganado Sei que em breve daqui vou partir Estou preparado Este caminho tenho que seguir O que me machucou Estou preparado 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 Estou preparado